Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer esse lindo pano de prato com esse barradinho em homenagem a uma amiga minha, o nome dela é Fia Maciel ela veio fazendo aqui esse barradinho, gostou e me pediu pra que eu fizesse um vídeo ensinando a fazer sendo assim eu fiz um vídeo pra ela e pra vocês aqui do canal do Youtube também, tá certo? Você pode estar fazendo esses paninhos pra seu uso próprio e pode estar fazendo também pra vender então você pode estar fazendo assim em kits de três paninhos, vai ficar bem legal, bem bonitinho e você pode estar vendendo também, presenteando alguém, agora no Natal e pode estar vendendo também meu nome é Catiane Souza, sou do ateliê Mil e um Fios e esse é o último vídeo da série de Natal que eu venho colocando aqui no canal pra quem tá chegando agora, não tá sabendo, vou deixar aqui na descrição do vídeo a minha playlist de Natal tá certo? Dá um likezinho, comenta, compartilha se você gostou, tá bom? então venham comigo e vamos costurar então gente, vamos fazer aqui o nosso barradinho do pano de prato em clima de Natal nosso último vídeo sobre a série de Natal que eu venho colocando aqui no canal e esse barradinho vai ser especial pra minha amiga Fia Maciel que ela me pediu, que tava tendo um pouco de dificuldade pra fazer os contornos aqui da barrinha então eu vou, eu achei melhor então fazer o vídeo e colocar aqui no Youtube pra vocês também, de repente vocês estariam fazendo da mesma forma que eu faço então isso daqui é só uma maneira de como eu faço meu barradinho, né? simples, fácil, prático, bem bom de fazer então aqui eu pego a minha barrinha principal porque essa barra vai ficar por cima dessa daqui até uma certa metade e aí eu vou pegar esse rolinho de viés vou usar como base pra eu tá riscando aqui mais ou menos a metade dele, ó eu me posiciono por esse daqui, ó aqui na barrinha e risco meio arredondado aqui eu vou fazendo vários risquinhos até chegar ao final da barra ele tem 15cm aqui, ó de largura e tem 45 assim, ó de tamanho porque é o tamanho do meu pano de prata 45 certo? aí você pode estar fazendo o kit de 3 pode estar presenteando uma pessoa que você gosta ou você pode estar fazendo também pra vender né? isso fica sem o kitel então depois de riscado toda a barrinha a gente agora pode cortar e aí ó pode estar cortando ele vai ficar a gente vai colocar essa barrinha aqui vai passar lá na máquina e depois ele vem assim com todos os acabamentozinhos você pode estar colocando também o entremeio com a fitinha pode estar dando um lacinho aqui no meio e pode também olha e pode também estar usando a cianinha aí vai ficar a seu critério do tipo de material que você vai usar aqui no seu acabamento tá bom? então a gente vai pra máquina pra gente costurar esse pano de prato então venha comigo e vamos costurar então gente aqui tá o nosso pano de prato né? um barradinho de natal né? no tema de natal então aqui tá esse vermelhinho que eu vou colocar e vou colocar com esse daqui também com esse detalhezinho aqui que eu ensinei pra vocês a fazer nesse detalhezinho aqui vai ter um acabamentozinho com viés então eu vou colocar o viészinho branco porque aqui é vermelho aqui tá com branco eu vou colocar um viészinho branco pra dar mais um destaque então vamos lá primeiro eu vou colocar essa parte vou costurar essa parte posiciono ele aqui ó certinho com o barrado e vou posicionar ele dessa forma vou passar a costura aqui pra segurar né? então eu vou ligar minha máquina e vou passar a costura aqui pra segurar pronto agora eu vou colocar vou fazer a barrinha então gente eu tô aqui com o meu viés então eu tô com o viés aqui de 3 né? de 3 milímetros mas você pode tá colocando aquele de 1,5 também então eu vou colocar começar aqui pela minha pontinha vou colocar aqui como o viés ele é todo durinho encomadinho ele fica bem assentadinho olha aí aqui eu coloco a agulha dentro dentro e viro ele coloco aqui novamente encaixo aqui certinho se você tiver dificuldade de encaixar com o tecido entrar todo dentro você usa alguma coisa com ponta pra posicionar o tecido dentro do viés aí você passa a costura você vai fazendo o contorno todo o contorno da sua barrinha aqui você para de novo coloca a agulha dentro e posiciona vira e faz o cantinho né? o biquinho com o viés tenta colocar o seu o biquinho todo dentro do viés aqui a costura fica bem bonitinha e também fique fique bonita e fique segura né? pra não ficar soltando porque fica feio se ficar soltando ou então a pessoa tá usando usando pouco tempo duas ou três lavagens aí fica soltando então você tem que posicionar certinho segura e vira olha então vou tá colocando aqui sempre usando um auxílio de sempre usando o auxílio de alguma ferramenta né? pra você fazer mais bonito e mais bonitinho e mais perfeito possível o seu trabalho tá aí bem feitinho um trabalho com capricho não tem dinheiro que paga né? então vamos colocar aqui novamente que já é o último ladinho já da barra encaixa direitinho e vamos continuar então é isso gente olha como fica viu? depois de ter feito todo esse processo de colocar o viés agora iremos colocar aqui sobre a barrinha então eu quero deixar ela dessa forma então eu vou passar logo a costura aqui em cima porque eu passando a costura aqui vai ficar mais seguro a costura quando eu tiver fazendo a outra costurinha aqui então vamos passar a costura pra fixar ficar segura nosso barrado pronto agora iremos colocar essa costurinha aqui pra segurar todo o nosso barradinho aqui em cima porque não vai ficar solto não gente ele vai ficar preso então vamos deixar vamos passar a costura pra ele ficar preso no barrado você vem contornando todo passando a costura fazendo todo o contorno do barrado uma forma simples não é difícil eu já fiz muito pano de prato muito conjunto pra cozinha muita coisa com esse barradinho o pessoal gosta muito vende muito porque fica muito delicadinho muito bonitinho olha posiciona vai segurando pra não ficar embolado né porque aqui o viés ele é mais durinho mais engomadinho e foi assim olha como fica que coisa mais linda agora agora iremos fazer o acabamento daqui de cima com o entremeio e a fitinha uma fitinha migou então eu marco o meio aqui né porque eu fiz pra eu fazer um lacinho aqui amarrar e fazer um lacinho então eu marco o meio aqui da minha fita posiciono aqui dividindo o meio do meu pano e do barrado e vou passar a costura aqui em cima pra ficar seguro né vou passar as duas costurinhas aqui embaixo e aqui em cima pra segurar o entremeio no lugar que eu quero vamos lá então é isso gente tá feito todo o nosso processo do barradinho agora eu vou no overlock overlock todo aqui em volta pra gente colocar o viés todo em volta do pano de prato aqui vai ficar seu gosto você que vai saber se você vai querer colocar lacinho você já tem um lacinho pronto coloca o viés e coloca o lacinho esse acabamento aqui fica a seu critério o meu objetivo aqui o que eu tô ensinando aqui mesmo é fazer esta esse tipo de barrinha com esse viés aqui certo? minha amiga viu gostou e me pediu pra que eu fizesse pra ela fazer em casa tá bom? espero que tenham gostado deixa um like comenta compartilha tire suas dúvidas já passei todo o overlock aqui em volta do nosso pano né? e agora iremos passar o viés o viés é um centímetro e meio né? e vou começar a costurar daqui do lado eu não acho interessante você começar aqui do canto porque fica mais difícil pra você terminar o cantinho então você é sempre começa aqui do lado né? e vamos abrir aqui um ladinho do viés e vamos passar aqui rente overlock e passar sempre aqui nessa dobrinha a costura sempre aqui nessa dobrinha gente eu sempre tô lembrando essas coisas e tá com esse mínimo detalhe porque esse vídeo é são os vídeos que eu tô fazendo pra iniciante pra quem não entende nada de costura certo? então pra quem tá querendo começar na costura agora e e tá querendo aprender a fazer algo já pra vender também né? então vamos lá passando o viés gente aí faz assim né? eu vou virar pelo lado avesso do pano de prato porque a gente vai costurar ele aqui e depois a gente vai virar ele pra este lado né? então eu vou virar ele dessa forma pelo lado avesso e vou passar a minha costurinha aqui começando já do meio praticamente aqui mas longe do cantinho pra eu fazer um cantinho bonitinho certo? então vamos fazer isso vamos segurar aqui coloca a agulha dentro segura vira posiciona aqui o viés bonitinho e continua a costura bomitinho 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 E aí eu coloco essa parte aqui do viés aqui pra ficar uma parte só, pra ficar uma sobre a outra e ficar passando, ficar feio. Vou dobrar essa parte pra cá e vou sobrepor esse daqui pra cá, o viés todo pra cá. Olha como aqui a emenda fica certinha e não dá nem pra perceber que é a emenda, tá bom? Então vamos passar a costura. Depois de pronto eu mostro pra vocês. Dá um retrocessozinho, puxa ele pra cá e... Então meninas, tá aqui pronto o nosso planinho de prato. Com o nosso barradinho de natal e com o viés todo em volta, todo em volta dele aqui e ficou. Olha o acabamento como ficou atrás, entendeu? Ficou um acabamentozinho muito bonito, né? E que você pode estar fazendo aí pra você vender e pode estar fazendo aí também pra presentear, certo? Espero que tenham gostado. Dá um likezinho, faz um comentário, compartilha com suas amigas. E muito obrigada pela presença de vocês, por estar me assistindo. E aí nos veremos em outros vídeos, certo? Tchau, tchau! Tchau, tchau!